Oi gente, tudo bem? Voltando às nossas pequenas sequências de exercícios para se fazer antes da aula, para correção. Hoje nós vamos estudar os batimãs glisseis. Como a gente viu na aula de batimã sandi, né? De batimãs, quando se fala em batimã, você sabe que é uma batida, que pode ser esticada, que pode ser dobrada, que pode ser a terra, que pode ser anlé. E agora nós vamos estudar os batimãs glisseis, que são movimentos escorregados, tá bom? Então, o que nós vamos pensar no batimã glisse? Que ele é um desenvolvimento do batimã sandi, que a gente estudou no vídeo passado, certo? Então, nós vamos pensar nas pernas alinhadas, esticadas, postura, primeira posição, né? Então, nós só vamos mostrar, nós vamos executar nenhuma sequência grande, ok? E a gente vai fazer ele da forma simples, para iniciante, e da outra forma como ele vai ficar futuramente. Então, nós vamos fazer ele pelo batimã sandi, arrastando os pés, ó, pelo chão, e vou subir dois dedinhos, dois dedinhos acima do chão, ó. Dois dedinhos, e volto. Firme, firme e simples assim, ó. Um, dois, três, quatro. Simples assim. Vou fazer nesse ângulo aqui, para ver se fique melhor, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Um, postura, dois, três, quatro. Mostrando aqui a laça com, ó. Um, dois, três, sustenta, quatro. Agora, nós vamos mostrar a forma que não vai parecer feito, ok? A laça com, ó. Um, já saí aqui, ó, já sentei em cima da perna, já falamos sobre isso, tá? Essa perna aqui, ela não pode, ela tem que ser a perna de base, e essa aqui não pode relaxar, porque senão eu não vou ter vaga para minha perna ir sustentar. E outra coisa, como o batimã glissé, ele já é um exercício que ele é executado no ar, ok? Ele, no anlé, ele já precisa de muita energia, de um abdome preso, uma postura bem alinhada, aqui, ó. Caixa toráxica no lugar, ombros sempre para baixo, isso em todos os exercícios que vocês vão fazer isso, tá? Nada de deixar atenção assim, principalmente quando a gente está na barra, né? Às vezes a gente fica assim, ó, não, não é exercício de musculação de braço, não, tá? Os ombros, já, já, a gente já fala da postura, ó, que eles têm que estar alinhados, ó. Aqui é uma força contrária, ok? De você elevar, esticar o pescoço e descer os ombros, ó, como se fizesse isso aqui, ó, ó, uma força contrária. Vocês não podem fazer os exercícios assim, ó, nenhum tipo de exercício. E deixar o abdome sempre solto e o bumbum, principalmente, relaxados. A gente já falou isso lá nos pliês também. Então, no bumbum, a gente tem que ter cuidado para ele não fazer isso, ó. E aí ele fica assim, ó, só chutado, ó, de qualquer jeito. Não, não é um chute. Ele tem que fazer esse arrastadinho aqui no chão, ó, do barulho da sapatilha no chão. Mas ele precisa manter o alinhamento, a postura e a energia das pernas. Os músculos, ó, eles vão ficar bem tensionados na hora desse exercício, ó. Um, dois, três, segura. Se você soltar aqui a respiração, o abdome, se soltar, não fizer força nenhuma na musculatura das coxas, da perna, não vai dar certo, ok? Então, precisa estar alinhado, ó. Força, força, força. A gente marca ele aqui, ó, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Futuramente ele vai ficar, ó, pá, 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 força, ó. Ele vai ficar, ó, movimento escorregado, que é a execução do batimão glissé. Ó, até errei agora, ó. Aqui, ó, escorregado, ó. Mantendo o andeó, o mesmo desenvolvimento que nós falamos lá no tendi, que ele não pode sair no andedã, é a mesma coisa. Vocês vão permanecer para todos os movimentos que as pernas de vocês precisarem executar o nível de ala secon, devan, derriê, que a gente não tá mostrando aqui. Que já é um outro trabalho, já é uma outra aula, ok? Então, pense nisso. Bate mantandinho, um movimento escorregado, uma batida esticada, escorregada, tá? Pensando no alinhamento, na postura, nas pernas bem colocadas, nas pontas esticadas. E, principalmente, quando eu for, quando eu tô, vamos fazer agora ele de terceira posição. Quando eu estiver em terceira posição, eu tenho que ir com ele e voltar trabalhando a fecha, tá? O fermer, fechando as pernas, não deixando assim, ó, tá vendo? De qualquer jeito, ó, olha aí, ó, de lado, ó. Não é isso, ó, de qualquer jeito, assim, ó. Não, não, ele tem que fechar. Fim, 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 precisa acontecer isso, tá? Precisa trabalhar, é todo um trabalho, tá, gente? O balé, ele é uma arte muito bonita, muito difícil. E ele precisa de todo esse trabalho corporal das pernas, dos ombros, do tronco, de todo o nosso corpo e, principalmente, da nossa cabeça, porque ela tem que raciocinar durante os exercícios, ok? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima!